Olha bem, uma coleção biológica ou uma coleção de história natural é um repositório de espécimes, animais, plantas ou até mesmo micro-organismos associados a dados biológicos e geográficos que servem a comunidade científica para estudos de taxonomia, ecológicos, biogeográficos, evolutivos. E, portanto, digamos que, no fundo, as coleções documentam a vida na Terra, contam a história da evolução, da nossa evolução, da evolução das espécies. Há coleções que incluem organismos que já não existem, que já se extinguiram, ou organismos que foram colhidos em zonas remotas, em sítios de difícil acesso, que dificilmente voltam a ser encontrados. E, portanto, é importante haver estas coleções para nos darem acesso a esses organismos, para que possamos estudá-los, comparar com outros. As coleções têm, muitas vezes, organismos de várias regiões e habitats diferentes, e, portanto, permitem esta comparação ou estudos de distribuição das espécies, comparações inclusivamente ao longo de... em épocas de tempo diferentes, não é? Às vezes a composição dos organismos varia dependendo de fatores externos, até as alterações climáticas, por exemplo, e, portanto, as coleções são muito importantes nesse sentido. São fundamentais para o estudo da biodiversidade na Terra.